Há muitos apontamentos nesse sentido, até a data do 7 de setembro da nossa independência deve ser um ato público de apoio, endosso a Bolsonaro, deve ser muito intenso, há acusações de que há uma possibilidade de atentados, de golpismo nessa data do 7 de setembro. Eu acho improvável, eu acho improvável que ocorra algo desse gênero. O perfil do ministro Alexandre de Moraes é um perfil mais político do que o antigo presidente do TSE, eu acredito que vai haver uma busca por negociação nesse sentido e tentar, de certa forma, diminuir esse grau de polarização, de violência e que vai ser a maca, infelizmente, da eleição brasileira. Neste ano de 2022. Eu acho muito importante também, significativo, destacar o índice de rejeição de Bolsonaro, de 46%. Então, em menos de 47 dias, imagine diminuir essa rejeição tão alta de 46%. Muitos especialistas do Brasil já até dizem, de uma forma muito clara, rejeições acima de 30% sempre são muito complicadas. Então, acho que uma pergunta que fica, e é muito importante frisar, é possível reverter uma rejeição tão alta nesse período de 46 dias? E é interessante que, de acordo com esse estudo, essa última pesquisa do IPEC, o antigo IBOP, de acordo com os votos válidos, Lula já venceria no primeiro turno, com 52% versus 37% do Bolsonaro. Claro que é claro que é um doido.